Achei em pó, o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar de amar, vai, Jesus, ó filho de Davi, de Davi, tem compaixão dele, Senhor, dele, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atenta o Deus, amor, a multidão é nunca mais, Deus, ó filho de Davi, atenta o Deus, amor, a multidão é nunca mais, Deus, ó filho de Davi, atenta o Deus, amor, a multidão é nunca mais, Deus, ó filho de Davi, atenta o 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 Deus, ó 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 Deus, Collection Galería . Galería Galería Que se é escheio de graça Jesus, eu quero hoje ver Hoje ver O teu poder de graça Venha ao Jesus de responder Vem poder A graça é desastor Vem poder E logo Nos contigo Bate Vem poder O teu poder Jesus, eu quero hoje Vem poder Vem poder Vem poder Vem poder Vem poder Vem poder Jesus, eu quero hoje Vem poder Vem poder Queridos, vamos aproveitar este momento em que fomos encorajados pela atitude que nos servam de aproveitar a oportunidade de saber que Jesus passava no caminho. E ele se coloca bem no caminho. E quando ele começa a gritar o nome de Jesus, até Jesus tem o poder, o seu nome, para trazer quem está na beira para dentro do caminho. E ele aproveitou a oportunidade para se curar. Quem sabe, nesta noite, você está diante da presença daquele que pode encontrar e resolver o problema que você esteja atravessando a morte. É falar pelo nome poderoso, maravilhoso, conselheiro. O brasileiro, o Deus forte, o príncipe da paz, ele está aqui no meio da sua igreja, para resolver o teu problema.